Agora que eu sou sua filha, eu posso ver seu rosto? É, eu acho que sim, né? Tá preparada? Ah, o quê? Tirei! Ah, não, Max, volta aqui! Eu virei papai. A Gigi agora é a minha filha. Salve, Salmeocatéia! Como que vocês estão? Que culpa, meu amigo! Você falou uma coisa! Bom, Catéia, como vocês já viram aí no vídeo, eu meio que adotei uma criança. Oh, que criança que eu não sou criança, não! Ah, verdade, né? Eu esqueci, você é uma criancinha! Que isso! Matheus, você tem certeza que você sabe cuidar de uma criança? É, lógico que eu sei, né? Eu até fiz uma armita pra ela levar pro colégio, ó. E o que que é isso aí, Matheus? Isso aqui é... Ah, minhota, ó. Ah, mas criança não come isso, Matheus! Como que, então? Fruta, arroz, feijão... Então ela vai ter que pedir no iFood. Ah, não sei o que dar de uma criança. Ela que não sabe o que dar de uma criança. Quando aqueles gêmeos dela nascer, aí eu quero ver. Papai, cadê minha princesa? Oi, já vou, filhinha! Oi, o que que tá acontecendo? Cadê minha princesa? Mas que princesa? Uai, é minha princesa! A princesa? Tá, tá, tá. Eu vou arrumar uma princesa pra você. E agora, gente, onde que eu vou achar uma princesa? Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ah, já sei. Essa é a gaveta. Por isso queira que tem alguma coisa aqui. Ah! O que que você tá fazendo aí, Bob? Meu Deus do céu! Uma boneca! Meu Deus! Gigi! Olha! Ai, que boneca feia! Essa não é minha princesa! Ei, Larissa! Ah! Me ajuda! É o quê? Ó, Gigi! O que que tem ela? Ela quer uma tal de princesa. Eu já procurei essa princesa em todo lugar. Ai, Matheus, seu tonto! É o unicórnio dela! Como que você sabe cuidar de criança? Como que você vai me ajudar a cuidar do meu bebê? Mas também não precisa me massacrar, né, Larissa? Eu vou lá saber o que é uma princesa? Ai, é o unicórnio dela! Obrigado! Agora, qual desses dois será a princesa dela? Ouvir as dúvidas, eu acho que eu vou levar os dois. Gigi! Eu tenho uma surpresa pra você. Tcharam! Dois unicórnio? Esse daqui é do Bud, Matheus. Esse é o meu. Ah, entendi. Você quer mais alguma coisa? Não. Sei lá, um chocolate? Não. Comida? Não. Dormir? Não. Assistir filme? Não. Ir pro cinema? Não. Ir pro shopping? Não. Hum, e agora? Já sei. Você quer comida japonesa? Sim! Agora, Matheus, só quer ficar sabendo a Gigi. É, né? Você tá com ciúmes, né, Arthur? Tá com ciúmes da Gigi. Nem só de sushi vive uma criança, tá, Matheus? Eu sei muito bem. Eu sou o melhor pai do mundo. Alô? É, vocês têm sushi aí? Sushi acabou. Hum, vocês não têm sushi? Não! E agora, o que eu faço? O que eu vou falar pra ela? Gilberto, Gilberto, Gilberto. Quem, Matheus? Me ajuda. Tá, ajuda. A Gigi quer comer sushi. O que é que é isso, Arthur? Uai, ciúmes. Ciúmes? Mas eu gosto de quê? Uai, toda hora você fica fazendo tudo pra Gigi. Primeira vez, ela tá aqui há dois dias. Você tá aqui há quanto tempo? Desde que nasceu. Para com isso. É, Arthur, não tá te entendendo, não. Simo da Gigi. Ah, simo da Gigi. Mas eu tô fazendo tudo pra ela. Tudo pra ela. Porque ela tá aqui há dois dias. A gente tem que agradar a ela. Eu falei pra você ir no cinema. Você não foi. Ela falou pra você ir no cinema. E aí você vai. Por que você faz isso comigo? A gente vai no cinema direto, Arthur. Não vai, não. Vai sim. Já foram várias vezes. Vai, Arthur. Ah, tá bom. Então amanhã a gente vai no cinema. Todo mundo junto. Eu, você e a Gigi. Uhum. Fechou? Então, Gilberto. Voltando aqui ao assunto. O que você precisa? Eu preciso de sushi. Então vambora. Não, mas peraí. Tá tudo fechado. A gente já manda abrir. Já liguei pra vários lugares. A gente tem que fazer sushi em casa, então. Sério mesmo? Aham. Você sabe fazer? Eu me viro. Tá, então vamo. Aqui. Internet. Fechou, então vamo. Ah, o que é o seguinte? A gente acabou de chegar aqui no mercado e... Eu trouxe o pessoal aqui pra me ajudar. Cada um de vocês, gente, vai se espalhar e procurar o ingrediente pra gente fazer sushi. Tá certo, Arthurzinho? Tá bom. Ok? Então vamo lá, se espalhem. Vai, vai, vai. E eu vou por aqui, gente. Eu acho que isso aqui não dá pra fazer sushi, né? É pão. O que será que é feito sushi? Eu achei umas coisas aqui que parecem com sushi. Tem um sabor de sushi que parece com sushi. Eu acho que vai dar certo. Vou pegar aqui uma caixa desse crente aqui, ó. Bora. Será que tem como fazer sushi com isso daqui? Claro que não, né, Raul? Isso aqui é miojo. Ai, ai, já terminei minhas compinhas. O que é que o Arthur tá trazendo ali? Arthur, não era pra pegar sushi? Por que você tá com um monte de biscoito? Vai, nas compras. Eu rodei tanto e a única coisa que eu achei foi uma salsicha. Eu acho que eu vou embora e vou ver o que os meninos pegaram. E aí, gente, o que é que vocês pegaram? Quase. Ó, Matheus, o Arthur pegou um monte de biscoito ao invés de pegar sushi, que era o combinado. Arthur, mas biscoito tem nada a ver com sushi? Tem sim. E vocês pegaram o que? Eu peguei esse nugget. Mas não tem nada a ver com sushi também, gente. Lógico que tem. Sabe aquele bateu? É. É, mas ela vai desconfiar. Não vai não, Matheus. É baixo. O nugget é bom, todo mundo gosta. Tá, então vai. Se ela desconfiar o problema é de vocês, tá? Não vai não. Então bom, partiu. Parece que o Arthur tá fabricando esse sushi. Pronto, e agora? Hum, primeiro a gente precisa fazer a batata, né? Quem já serviu sushi com batata? A batata é gostosa. Para de coisa e vamos lá. Oh, yeah. Eu acho que o sushi dela, tá, pô? Vamos lá. Ó, gente, seguinte, vamos colocar tudo dentro dessa bacia roxa e chegar lá a gente entrega para ela para ver a reação dela, ok? Beleza. Fechou? Vamos lá, coloca aí. Já volto. Eu só quero saber do meu sushi. Cadê? Alba, até é o seguinte, a gente acabou de chegar aqui na casa e eu acho que a Gigi já tá ali esperando a gente. Olha, Gigi, tá bem aqui, tá? Calma, calma, vou te explicar logo como funciona. Me dá aqui, me dá aqui. Rapidinho, Gigi, rapidinho, só deixa eu te ensinar, tá? Ó, você sabe mexer nesse pauzinho aí? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Por que você tá segurando ele? Não sei. Tá, então ó, seguinte. Aqui tá o sushi. Só que não é um sushi que você come em qualquer lugar. É um sushi feito por mim. Ok? Ok? Tá achando estranho. Ah, você vai gostar. Ah, abre. Tem sim. Foi até o Arthurzinho que preparou tudo também. Deixa eu abrir. Não tem nada aqui, Marcelo. Como assim? Você mentiu pra mim. Eu quero me amar. Ah, e agora, gente, o que que eu faço? Arthur! E aí, Alcatel, o que eu devo fazer? Se vocês querem a continuação desse vídeo, deixa seu like para a parte 2. E aí, Alcatel, o que eu faço?